Tá maluco, pô? Só sai daqui, paciê. Só se for pra outra vida. Eu já não tô com pressentimento bom. Eu já falei com ele, ele não me escuta. E eu não faço a mínima ideia de que ele tá escondido, ele tá aí nessa vida. Eu já falei com ele e ele não me escuta. Irmão, já deu papo, pô. Ele fica lá todo dia no mesmo lugar, pô. No mesmo lugar, não tem erro. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então vamos partir, pô. Ele fica no mesmo lugar todos os dias. É certo da gente encontrar ele lá. Naquele momento, Deus começava a operar. Bora! Sensação estranha é essa, mano? Um arrepio na pele, meu irmão. Maluco, mano. Eu vou largar essa vida, mano. Que sensação estranha é essa? Ô, meu Deus. Se o senhor me livrar dessa vida, se o senhor me ajudar, senhor. Eu prometo que sai dessa vida, senhor. Me guarda. O mal naquele momento o rodeava. Irmão, o cara fica todo dia no mesmo lugar. Não tem erro. Não tem erro. Vou pegar. Meu Deus, me guarda. Senhor, eu preciso só de mais uma chanta. Ué, mano. O cara fica aqui todo dia, mano. Todo dia aqui. Não achei o cara, pô. Todo dia o cara fica no mesmo lugar. Não achei o cara, pô. Tô passei, já rodei tudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu não sou o cara.